Salim Só eu acertando Os treze na loteca Alô, Salim! Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Eu tô te devendo Você tá danado da luteca Só eu acertando Os treze na loteca Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Eu tô te devendo Você tá danado da luteca Só eu acertando Os treze na loteca Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Eu tô te devendo Você tá danado da luteca Você tá danado da luteca Você tá danado da luteca Ei, Salim Ei, Salim E você tá danado da luteca Já quero Eu tô te devendo Eu tô te devendo Eu tô te devendo Alô, Salim Vamos lá Ei, Salim Segura as contas No fim do mês pra mim Ei, Salim Alô, Salim Vamos lá Segura as contas No fim do mês pra mim E é Sali, e é Sali